Os professores esperam atrair 12 mil pessoas e movimentar 50 milhões de reais em negócios por lá. O César tem 42 anos, é vigilante, mora em Tijucas e quer realizar um sonho. Seria meu primeiro imóvel, tenho uma esposa e um filho, a gente está buscando, se organizando financeiramente. Vai vir aqui verificar, né, com essa oportunidade aqui que aparece sempre. Roube no teu orçamento então? Está cabendo no orçamento ali, graças a Deus. Já a Lise veio em busca de empreendimentos para continuar investindo no mercado imobiliário. Eu já sou investidora aqui na cidade e eu estou buscando um novo investimento e eu acho que aqui é o local ideal para a gente encontrar novas oportunidades. A gente já viu algumas oportunidades aí de novos empreendimentos, tanto de loteamento quanto de apartamentos. Várias opções que eu acho que hoje a gente busca. Ambos resolveram visitar a FECOM, considerada a maior feira da construção civil do Vale do Rio Tijucas. Nesta tenda montada no centro de Tijucas, bem ao lado da paróquia São Sebastião, estão ferramentas, maquinários em geral, opções de piso, tintas e tudo o que é necessário para reformar ou construir. E o melhor são as condições de pagamento. O objetivo da FECOM este ano é movimentar todo o comércio local e também regional. Embora a gente esteja, a FECOM é na cidade de Tijucas, os negócios abrangem toda a região. Nós temos visitantes, como tivemos ano passado e a expectativa deste ano também, visitantes de todo o país, como tivemos no ano passado. A exposição abriu as portas com expectativas de receber 12 mil pessoas e movimentar 50 milhões de reais em quatro dias. E para isso, os mais de 100 expositores estão dispostos a tudo para fechar negócio. A entrada é de 10%, parcela até 100 vezes direto com a construtora e para quem fechar um apartamento, a gente está dando um abis para o cliente que comprar. Nos quatro dias, nós estamos presenteando ele com um projeto arquitetônico. Então, ele vai ter um arquiteto à disposição dele para fazer o projeto dentro do terreno que ele adquire conosco. Além de conversar com o consumidor final, a feira abre espaço para tecnologia e informação. Inclusive, com oportunidades de negociações entre as inúmeras empresas que por aqui estão. Este stand reúne cerca de seis startups com o foco de otimizar os processos da construção. Aqui, o empresário tem acesso a um jogo por meio de um óculos de realidade 3D, onde simula um ambiente em obras e apresenta, como a gente pode visualizar aqui na tela, apresenta possíveis riscos que podem, então, prejudicar o empreendimento. A partir daí, o trabalhador envolvido pode aprimorar as técnicas executadas. Porque a gente capta as imagens reais do canteiro de obras, ou seja, o trabalhador vai enxergar aquilo que ele convive, ou se ele está começando no canteiro de obra, aquilo que ele vai conviver no dia a dia. Então, pega imagem real e é o risco real que ele vai ter no dia a dia dentro do ambiente de trabalho. A exposição ainda destinou área para a economia criativa, artesanato e comércio em geral. A FECOM 2024 segue até domingo e a entrada é de graça.